Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados. Quero cumprimentar o Sr. Ministro e dizer o seguinte em jeito de conclusão desta audição por parte do Grupo Parlamentar do PSD. Ao longo dos últimos anos, as instituições do ensino superior, a comunidade científica, as suas instituições, fizeram um grande esforço e esse esforço continua hoje. Um esforço que deu um contributo para que o perfil de qualificação da nossa população residente entre os 16 e os 64 anos fosse melhorando. Com o ensino superior, por exemplo, 13,9% em 2010 subimos para 20,7% em 2015. Com o secundário e pós-secundário, 18,8% em 2010 subimos para 24,9%. São dados do INE. E queremos aqui fazer notar e relembrar ao Sr. Ministro ou ao Partido Socialista que duas das principais medidas que agora o Partido Socialista apresenta no seu objetivo de atingir a meta de 2020 de 40% da população entre os 30 e os 34 anos com grau superior resultam diretamente duas políticas que para nós foram de sucesso e parece que sim porque estão a ser continuadas, implementadas pelo anterior Governo. Estou a falar dos TESPs e da alteração ao regulamento de Bolsas e a sua consequente melhoria. Somos, pois, Sr. Ministro, uma posição responsável, como as intervenções desta tarde e desta audição comprovaram, e um partido moderado. Penso que, de resto, provámos também durante o debate que concluiremos amanhã sobre os programas de estabilidade e o Programa Nacional de Reformas, onde apresentámos dezenas de propostas nas áreas da qualificação, da inovação e do desenvolvimento. E, Sr. Ministro, termino, em jeito de conclusão, como lhe disse, esperando que o que aqui foi sendo afirmado passe das palavras às ações, isto é, que não exista uma adicionância entre o discurso e a prática, como, infelizmente, temos assistido nesta comissão, nas audições com o seu colega Ministro da Educação. Muito obrigado. Obrigado.